da empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, Epamig, detalhando as demandas de infraestrutura das unidades de pesquisa, com vistas a que seja aprovada a emenda parlamentar em benefício dessa empresa, nos termos do programa 022, ação 4035 do Plano Plurianual de Ação Governamental 2020-2023, apresentado pela interessada. Isso aqui está solicitando. Comunicação, a presidência comunica que tenta em vista acordo de líderes, publicado no Diário Legislativo em 8 de novembro de 2019, o prazo para o recebimento de emendas aos projetos de leis 1.165 de 2019, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI, o número 1.166 de 2019, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o quadriano 2020-2023, e o 1.167 de 2019, que estimula as receitas e despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2020. foi prorrogado, então, o PMDI, o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, e também o orçamento fiscal do Estado, foi prorrogado o prazo para as emendas até o dia 20 de novembro de 2019. Isso aqui tem falado, porque nós vamos suspender agora. E nós vamos suspender, então, nesse momento, por algum tempo, a reunião, e logo depois nós... Antes, porém, nós temos aqui um requerimento. Deputado Gulaicon Franco, que solicita que seja apreciado, em primeiro lugar, o PL 1205, barra 2019, é o da Codemig. Senhores deputados e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Projeto de lei, primeiro turno, dispõe sobre a sessão de direitos creditórios de titularidade do Estado relacionados com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig. O autor é o governador Romeu Zema, o relator é o deputado que vos fala, Elita Arquini. Então, eu vou passar a leitura do parecer, que teve algumas alterações aqui de última hora, mas para que pudesse haver um consenso. Parecer, para o primeiro turno do projeto de lei, número 1205, barra 2019, de fiscalização financeira orçamentária. A proposição de lei em epívoca, de autoria do governador de Estado, dispõe sobre a sessão de direitos creditórios de titularidade do Estado de Minas Gerais relacionados com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma apresentada. Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela sua aprovação na forma original e acompanhou o voto da comissão que o antecedeu. Vem agora a matéria a essa comissão para dela receber o parecer, nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso VII, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise pretende autorizar o Poder Executivo a ceder onerosamente a pessoas jurídicas de direito privado e a fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários, direitos originados de créditos presentes e futuros, oriundos da Codemig, bem como decorrentes dos direitos econômicos a que o Estado de Minas Gerais faz jus em relação às ações de emissão dessa empresa. Nos termos da proposição, a operação se dará entre a data da celebração do instrumento relativa à respectiva sessão até o dia 31 de dezembro de 2032. Será de caráter definitivo e isentará o Estado de Minas Gerais de responsabilidade, co-obrigação, compromisso financeiro ou dívidas relativos à solvência dos direitos creditórios e dos respectivos devedores. Ademais, o projeto determina que a receita decorrente da sessão poderá ser utilizada, sessão de crédito, será utilizada para compensar déficits do regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais. Corrigir déficit, está certo? Do regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais. Na justificação da matéria, o autor destacou que a operação permitirá uma melhora considerável na gestão do fluxo de caixa, o que auxiliará no cumprimento de importantes obrigações, a exemplo da manutenção dos repasses constitucionais aos municípios e da quitação de parte desses valores em atraso, do pagamento regular de salários dos servidores no mês de competência. Esse é o ponto alto da coisa, bem como da quitação integral do 13º salário de 2019. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvices a tramitação da proposição. Segundo ela, a matéria insere-se no domínio de competência legislativa estadual, consoante o previsto no inciso 1º do artigo 24 da Constituição da República, que estabelece a competência concorrente para legislar sobre direito financeiro. Ademais, artigo 25, parágrafo 1º da Constituição da República, consagra a autonomia de cada ente federado, autorizando-o a dispor sob sessão de seus bens e direitos, devendo, entretanto, observância às normas gerais de contratação constantes na Lei Federal nº 8.666, de 1993, vez que a sessão configura negócio jurídico celebrado pelo poder público e, portanto, submetido às condições estabelecidas pelo referido diploma legal da Lei de 8.666. No que tange à iniciativa, a matéria veiculada na proposição não se encontra no rol taxativo de temas que só podem ser iniciados por outras autoridades que não o governador, de onde há possibilidade da deflagração do processo legislativo pelo chefe do Poder Executivo. A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, destacou que a matéria coaduna-se com os princípios constitucionais da administração pública, em especial os da eficiência, economicidade, supremacia do interesse público e continuidade do serviço público. Dessa forma, opinou pela sua aprovação na forma original. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta comissão, cumpre destacar que a inadimplência das medidas previstas, a implementação, aliás, inadimplência, que a implementação das medidas previstas no projeto não gera despesas aos cofres públicos, conforme já exposto anteriormente, na operação não há nenhum compromisso financeiro assumido pelo erário, já que o sessionário será remunerado pelos seus recursos obtidos do fluxo de receitas provenientes da Codemig. ou seja, o Estado de Minas Gerais não terá nenhuma obrigação que o fluxo projetado seja frustrado. Cabe ressaltar também que a advocacia geral do Estado, conforme seu parecer, número 16.034, 2018, diz o seguinte, as operações de cessão definitiva de direitos creditórios ou do fluxo financeiro decorrente de tais direitos quando não implicar direta ou indiretamente qualquer compromisso de garantir o recebimento do valor de crédito cedido em caso de inadimplemento por parte do devedor não constitui operação de crédito. Além disso, os recursos dessa operação consistem em receitas de capital e, por isso, nos termos do artigo 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal, não poderão ser utilizadas para quitar despesas correntes, despesas de pessoal ativo, por exemplo, salvo se destinada por leis ao regime de providência social, exceção esta realizada no projeto em exame. No entanto, insta observar que esta comissão se preocupou com o impacto que tal projeto teria sobre as finanças do Estado, posto que autoriza o Executivo a dispor de um valioso ativo. Em dados coletados no relatório de administração da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, CBMM, publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, verifica-se que a empresa arrecadou entre 2012 e 2018 o valor de R$ 13.943.105.470,00. Desse montante, 25% do lucro líquido pertencem ao Estado, o equivalente a R$ 3.485.775.367,00. considerando os valores obtidos no período mencionado, projeta-se um montante de R$ 6.038.433.087,00, a que o Estado teria o direito entre 2020 e 2032, R$ 6.033.00,00,00, aproximado. Essa informação foi requerida de forma oficial pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária por meio de requerimento ordinário no 5.385,00, de 2019. Infelizmente, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão optou por tergiversar sobre o requerimento mencionado e não prestou qualquer esclarecimento. portanto, isso é feito pela nossa comissão aqui, esses números. Esta comissão, que tem o dever de analisar o impacto das propostas sobre o SCOF público, teve que elaborar estudo próprio sobre o tema e manifestar seus apontamentos sem dados devidamente oficiais. Outra questão levantada por meio de mesmo requerimento foi quando o Estado pretendia arrecadar cooperação. Novamente, a resposta foi evasiva com a sugestão de que o valor dependeria do mercado. Cabe ressaltar ainda que, por meio de requerimento ordinário, número 5.388, 2019, esta comissão teve o zelo de questionar ao secretário se a aprovação do projeto seria suficiente para gerar fluxo de caixa no Executivo, de forma a colocar em dia o pagamento do funcionalismo estadual e pagar em uma única parcela seu décimo terceiro. Porém, até o presente momento, o governo não respondeu ao requerimento e não se comprometeu com o pagamento dos servidores oficialmente. Embora a proposição não encontre óbvices constitucionais ou legais para sua tramitação, deixamos expressa nossa preocupação com o pagamento dos servidores, bem como com o deságio da operação para que o zelo com a coisa pública seja observada, seja observado. Nesse sentido, apresentamos a emenda número 1 com vistas a resguardar a transparência do processo que determina ao Poder Executivo disponibilizar na internet informações sobre a transação realizada. Ante o exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1205 barra 2019 em primeiro turno com a emenda número 1 a seguir redigida. Emenda número 1. Acrescente-se onde convier o seguinte artigo, o Poder Executivo disponibilizará na internet o valor de referência, o preço de venda, a identificação do adquirente e demais informações necessárias à transparência da seção de direito de que trata esta lei. É uma emenda genérica, mas que depois, certamente, nós poderemos conferir e ficarmos satisfeitos. Então, esse é o nosso relatório. Nós vamos, primeiro, colocar em discussão o parecer. E tem uma outra emenda aqui do nosso querido Virgílio Guimarães, substitutivo número 1 ao projeto de lei nº 1205-19, dispõe sobre a cessão de direitos creditórios de titularidade do Estado de Minas Gerais relacionados com a Companhia e Desenvolvimento Econômico de Minas, Codemig. Artigo 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações financeiras destinadas a direta ou indiretamente obter recursos para quitar obrigações com a folha salarial dos seus servidores através da seção onerosa pessoas jurídicas de direito privado e os fundos de investimento reglamentados pela Comissão de Valores Imobiliários, direitos originários de créditos presentes e futuros, inciso 1, oriundos da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, Codemig, segundo decorrentes dos direitos econômicos a que o Estado de Minas Gerais faz jus em relação às ações de emissão da Codemig, inclusive dividendos, juros sobre capital próprio e qualquer outras distribuições devido ao Estado de Minas Gerais. Artigo 2º A cessão dos direitos creditórios autorizados nos termos desta lei deverá, inciso 1, limitar seus direitos creditórios de titularidade dos Estados de Minas Gerais, oriundos da Codemig que vierem a ser devido ou de qualquer outra forma se materializarem referentes aos anos de 2019, 20, 21 e 22. Inciso 2º Realizar-se mediante operação em caráter definitivo na forma da legislação e regulamentação aplicadas. Inciso 3º Isentar o Estado de Minas Gerais de responsabilidade com a obrigação, compromisso financeiro devido e dívidas relativa à solvência dos direitos creditórios de que trata o artigo 1º bem como a solvência dos respectivos devedores. Inciso 4º ser feito obedecido o critério de maior valor oferecido aferido este através de leilão eletrônico. Artigo 3º A receita decorrente da sessão de que trata esta lei poderá ser utilizada já no todo ou em parte para compensar déficit de regime próprio da Previdência Social do Estado de Minas Gerais e ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Minas Gerais. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, esse é o substitutivo número 1 ao projeto de lei número 12.5.19. Então, nós vamos aqui primeiro... A discussão fala com os dois, na votação que você para. A discussão é o que parece que os dois não é. A discussão não é. A discussão não é. Não é. Então, nós vamos colocar em discussão o parecer, as emendas e o substitutivo. Agora, podemos aqui escalonar, então, primeiro, se fosse possível ou não, eu tenho impressão que a gente não pode pôr em discussão primeiro o parecer geral com a emenda número 1 que está. A emenda já está contemplada no parecer. o parecer e o discutir, depois a gente vota só. O substitutivo. O substitutivo. Então, o parecer em discussão e também o substitutivo, depois a gente coloca tudo em votação. Discutiu o tema? Pode ser. com a palavra, deputado Virgílio. Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu queria dizer que quando apresentei esse substitutivo, foi com base na informação que circulou aqui na casa de um possível acordo da direção da mesma com os líderes, foi fartamente noticiado pela imprensa, de haver a votação em segundo turno no dia 18 de dezembro. no dia 18 de dezembro. Me pareceu um prazo excessivamente longo esse 18 de dezembro. O que está em grande parte na base da apresentação desse substitutivo, em primeiro lugar, porque nós estamos votando simultaneamente o orçamento 2020. É um orçamento que tem falhas graves. falhas constitucionais graves. Inicialmente, ele contém erros nas receitas que constam ali que precisam ser corrigidas. Uma delas é que ele não tem nenhuma previsão de receita desse leilão, dessa alienação, desse leilão. Isso não consta, apesar de discutir. Algumas pessoas dão um apoio e desculpas de que se trata de uma receita de algo não votado. Isso não encontra nenhum respaldo em prática legislativa nenhuma. a prática legislativa é exatamente de nas orçamentárias é fazer com base em dados, com base em projeções, com base em estimativas e com base, sobretudo, num conceito de razoabilidade, de fazer as previsões de receita. Por exemplo, nós temos nesse mesmo orçamento a previsão das receitas do adicional para o Fundo de Erradicação da Miséria e do adicional de 2% na receita do ICMS das Telecomunicações. E é correto que seja assim. É correto, porque a análise feita da razoabilidade das intenções aqui na casa era de aprovação disso. isso é fartamente reconhecido. Então, o que houve é, de fato, agora, eu até em defesa aqui, não tenho procuração para defender ninguém, mas é evidente que o secretário que cuida dessa alienação não cabe a ele e nem poderia sair por aí dando declaração sobre previsão de receita desse tipo de alienação que é feita através de leilões. Eu acho uma certa ingenuidade até de perguntar ao secretário o que é que ele calcula e que bicho vai dar. Sinceramente, ninguém faz isso, ninguém. Ninguém que vai colocar um ativo, sobretudo, um ativo público, não vai fazer isso. Mas nós, que somos legisladores, nós temos obrigação de fazer no nosso orçamento anual cálculos corretos a respeito disso. Por exemplo, nós adiamos a discussão da autorização da Assembleia para o regime de recuperação fiscal para fevereiro do ano que vem, porque nós temos garantias suficientes de que o judiciário não fará durante o recesso, não fará o julgamento e a cassação de eliminar. Não fará. Então, ninguém está preocupado com isso, o governo está preocupado com isso, ninguém está na correria para votar a autorização, porque já há uma certeza de que nenhum dos ministros será suficientemente responsável para a cassação de eliminar no mês de janeiro. No entanto, o pagamento do mês de janeiro lá está, lá está. Ou seja, o orçamento contém erros flagrantes, erros flagrantes. Eu, me parece que a questão de haver previamente uma colocação de uma receita mínima e de abrir a rubrica orçamentária nesse sentido é o mínimo de responsabilidade para com a verdade orçamentária. É o mínimo. É o mínimo. Daí eu fiz aqui esse substitutivo, colocando que, pelo menos, tem algo que ninguém duvida, que seria a autorização para um leilão de três anos. Ninguém duvida disso. Ninguém duvida disso. por quê? Porque seria votado em 18 dezembro. 18 dezembro. Isso foi noticiado, foi afirmado, foi discursado, foi feito de todo jeito. Então, eu tomei essa medida e tomei e tomarei todas as medidas para corrigir o orçamento. Não sei se o sistema aceita, se não aceita. Sistema nenhum se sobrepõe à Constituição. Quis atribuir a nós, legisladores, de fazer as correções todas, sem exceção, seja ela de despesa ou de receita. Todas. Todas. Eu não abdico disso. Eu fui eleito para legislar. Eu fui eleito para legislar. O orçamento também, além do mais, quando nós assistimos aqui, o envio de uma mensagem a respeito do fim da pobreza, de um abastecimento de recursos para o fim de reticulização da miséria, eu, inclusive, fiz aqui dessa mesa uma emenda substitutiva a pedido do vice-líder de governo, deputado Guilherme da Cunha. Não apresentei, corrigindo o cochilo naquele projeto. Por quê? Ele que faz a volta dos 27% para o ICMS das telecomunicações e o adicional sobre os supérfluos e ele acolhe a noventena, por sinal, dispositivo constitucional que eu tive, a honra de ser o relator, que protege o contribuinte, mas havia um cochilo. Por quê? Ele não só desconheceu que poderia substituir a fixação novamente daquelas alíquotas pela prorrogação do prazo e não pela fixação das alíquotas e tese essa já praticada, já acolhida pelo Supremo e não só errou gravemente na redação do CAPT, como errou também em colocar a vigência do projeto de lei 90 dias a partir da sua publicação. Eu estava corrigindo isso, a minha preocupação é corrigir o orçamento e isso era uma medida cautelatória para o orçamento se aproximar da realidade, se aproximar da realidade. Louvo a ideia de antecipar o prazo, até porque nós teremos que corrigir também o orçamento e esse é o meu tema central, é a correção do orçamento quando os dispositivos da LDO, nós que temos o apelido aqui, o nome, aliás, está no regimento, de fiscalização financeira, então que fiscalizemos o que é de principal, que é se a lei do orçamento obedeceu a diretriz, a lei das diretrizes orçamentárias, os indicativos da lei das diretrizes são impositivos, são impositivos, não pode, quando a LDO diz que a prioridade, prior, prior, prioridade, é o que vem antes de tudo, que a prioridade do orçamento nosso são os recursos, os investimentos estruturantes em obras viárias e em abastecimento d'água na região mineira do sul dele e não tem um centavo para isso, é, portanto, um projeto de lei inconstitucional, ilegal, que tem que ser corrigido e os recursos de correção eu apresentei aqui na emenda que fiz, corrigindo o cochilo do governo no projeto 1014, que volta e estou colocando os recursos lá para corrigir esse equívoco, porque o que está escrito na lei das direituras orçamentárias não é uma emenda, não existe emenda em orçamento, não existe emenda, existe emenda em projeto de lei, depois que votou existe rubrica legal, rubrica legal, com imposição legal, então eu vou retirar esse projeto de lei, presidente, que eu percebo esse substitutivo, que eu percebo a intenção de fazer uma antecipação, viu, sargento Rodrigues, eu concordei sempre com vossa excelência, nunca participei da disputa política que se envolveu em torno disso, mas eu me preocupei com um bom desempenho nosso aqui, eu quero a tempo e a hora saber o que de fato vai render esse leilão, essa alienação, então para fins de tramitação eu vou retirar porque o meu interesse não é criar obstáculo, de jeito nenhum, o meu interesse aqui é a busca da veracidade orçamentária, da realidade orçamentária, a principal diferença entre ser impositivo ou autorizativo ou orçamento é se ele é verdadeiro ou se ele é fictício, se ele é fictício. A Constituição é clara, as receitas só podem ser mudadas e mais do que isso, devem ser alteradas por erros e omissões. Uma omissão ela é óbvia, a omissão no que se refere às receitas com essa alienação das quais ninguém duvida. O erro de fazer uma previsão com a tramitação legal que está aqui é palpável, não é nem matemática, é aritmética, é uma calculadorinha de quatro operações. Isso tem que ser corrigido. A omissão no que se refere aos recursos de amortização e juros das dívidas do Estado no mês de janeiro, isso é patente, é um erro patente, evidente, é óbvio que se manifesta no comportamento dessa casa. Não tem ninguém correndo atrás para provar na rapidez o projeto autorizativo da recuperação fiscal. Porque todo mundo sabe que em janeiro não vai acontecer. O ministério já disse isso, o ministro já disse isso, todos nós sabíamos disso e teimosamente o nosso orçamento pisoteia no erro. Eu acho que nós temos que ter a condição de corrigir, fazer a nossa parte, eu da minha parte faço, e para ajudar a chegar na realidade, sargento, eu vou retirar esse projeto para tramitar rápido, porque eu quero que rapidamente saber o que de fato está acontecendo. E, quando eu coloquei o período mínimo aí, o período mínimo aí, porque, como eu não tenho o condão de saber o que vai acontecer, uma coisa eu sabia, o mínimo ia acontecer, o lance mínimo ia acontecer, o período mínimo ia acontecer. Então, no mínimo, eu tinha que abrir aí com o valor de um bilhão e 50 milhões que está nas correções que estou enviando para cá. Então, depois dessa longa questão aqui, eu não vou nem falar sobre as diferenças que tenho aí, porque, oportunamente, o farei se achar devido a seu tempo. Mas aí, eu estou apenas, presidente, tendo o cuidado de retirar do alcance desse leilão, dessa alienação, possíveis vitórias jurídicas pretéritas. Então, eu não estou fazendo alienação de tudo que tenha ou venha acontecer. Não, é só o que for referentes aos anos vindouros. Se, porventura, tiveram um ganho jurídico a respeito de anos pretéritos, no meu texto, claramente está fora. No outro, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Para a segurança, eu deixo claro que não. Eu deixo também a outra diferença, que é, com excelência, que é uma prestação de contas posterior. Eu quero já definir que será através de leilão eletrônico. Quero definir. Isso. Já impor um critério. Mas, dependendo do que vier de lá, podemos conversar. E acrescento também, talvez, a lei da responsabilidade fiscal, ela fala regimes previdenciários. O plural é claro na lei. Portanto, o IPSEG pode receber sim. Pode. E não sei se vou manter ou não, mas, como eu tinha que fazer na correria aqui, assim o fiz. Então, fica como registro de minhas intenções, mais eu retiro para aprovar o substitutivo apresentado por vossa excelência até discutirmos o segundo turno. Continuo em discussão. Alguém quer fazer uso da palavra? Não. É a minha votação. Eu quero apenas aqui só fazer aquela diferença que a gente alertou bastante aqui no nosso relatório, mostrando o que é a operação de crédito e também alienação dos recebidos. Em tese, teríamos também essa visão, nós fizemos essa emenda, uma emenda genérica, eu concordo com vossa excelência em número, gênero e causa. Nós temos que ter uma metodologia também baseada nas instruções legais, constitucionais, para fazer uma operação desse tipo. Mas, devido a certas circunstâncias que nós enfrentamos no parlamento, as coisas acontecem tudo no fim do ano, com esse déficit fiscal permanente, todos aqui estão cientes dizem que o mérito. Também, muitas vezes, o mérito, às vezes, ele passa por cima até da Constituição no aspecto formal. O mérito é essa dificuldade existencial que está acontecendo, principalmente, com os servidores públicos. Então, apesar de nós não podermos ser muito ortodoxos, para analisar a lei, sim, ela fica, tem que ser obedecida na medida do possível. Mas, tem certos momentos e que, devido a essa complexidade dessa matéria, que envolve muitos dispositivos constitucionais, leis complementares, e a dificuldade administrativa do momento, o déficit de caixa, é que está trazendo, às vezes, um pouco de conflito, porque, muitas vezes, como a V. Exª tem muita experiência, foi relator, conhece isso profundamente, muitas vezes, nós não temos como atender todos esses dispositivos nessas circunstâncias. Então, tem um filósofo, Ortega e Gasset, que falam o seguinte, nós somos nós, nós e as nossas circunstâncias. Os extratos sociais brasileiros, principalmente os mais pobres, estão sofrendo muito. Então, nós temos que pensar na existência das pessoas. Sendo assim, então, nós vamos colocar em votação, e quero agradecer a compreensão do nosso Virgílio Guimarães, que conhece a matéria profundamente, por retirar, porque, senão, isso poderia adiar e trazer transtornos, para que o pessoal possa receber o salário, o 13º, e também, mais ou menos, uma previsão de que a coisa vai caminhar sempre até o quinto dia útil de cada mês que os servidores possam receber os seus salários em dia. Então, vamos colocar em votação para encaminhar. para encaminhar. Presidente, eu queria apenas cumprimentar a Vossa Excelência. A Vossa Excelência chamou a reunião extraordinária da comissão, e uma reunião que era bem necessária. Nós tivemos o cuidado de apreciar a matéria lá na Comissão de Administração Pública, e aqui hoje também substituindo o deputado Braulio Brás, que é membro do meu bloco, portanto, estarei também votando a matéria. Mas eu primeiro queria cumprimentar a Vossa Excelência e os demais membros da comissão que vieram para apreciar a matéria. No segundo momento, dizer que as tratativas que o governo tem feito, tem buscado realmente esclarecer o máximo possível. É complicado para o governo dizer o montante, o número absoluto, até porque realmente é uma operação de risco e isso será objeto de várias empresas. São 40 as instituições que se cadastraram para concorrer a essa operação financeira. Por outro lado, a emenda de Vossa Excelência traz com absoluta tranquilidade, sem nenhum empecilho, sem nenhum obstáculo, visa apenas buscar. Feita a operação realizada, consagrada e que seja dada a publicidade dos valores e tudo. Então, isso é absolutamente tranquilo, faz parte, é princípio da administração pública, publicidade, e nós entendemos que, na verdade, a emenda que Vossa Excelência acrescenta ao parecer, ela acrescenta mais ainda e assegura os atos do poder legislativo. Eu queria, mais uma vez, dizer à Vossa Excelência e aos demais membros da comissão que os servidores públicos do Estado, diferentemente de algumas mensagenzinhas que a gente vê nas entrelinhas de entrevistas, de falas de alguns colegas deputados, não beneficia uma categoria. E, às vezes, o deputado quer até fazer indireto a este parlamentar, por ter uma ligação muito forte aos servidores da segurança pública. Essa operação financeira vai permitir, permitir que o Estado coloque em dia o salário de todo o funcionalismo público, civil e militar, e vai garantir o pagamento do 13º em parcela única até o dia 21 de dezembro de todo o funcionalismo público, civil e militar. Ou seja, são cerca de 600 mil servidores públicos entre ativos e inativos. Então, não há uma categoria específica sendo atendida. Quem dera se a gente tivesse um prestígio tão grande para isso, o que, na verdade, não seria até um prestígio, seria até um problema gravíssimo em todo o Estado. Você não tem como pagar uma parcela dos servidores, o 10º em dia, o 5º dia em dia, e deixar o restante sem. Então, é bom que a gente possa clarear isso cada vez mais e deixar claro. Agora, é óbvio que nós temos feito uma cobrança maior e temos feito por causa da própria ligação. O que me estranha, o que me estranha, deputada Laura, deputado Glaico, deputado doutor Eli, o que estranha são alguns parlamentares aqui nesta casa que têm ligação direta com o servidor público, que têm votação dos servidores públicos e se quedaram sinérticos. Tem gente aqui que tem uma ligação muito forte com a área da educação, quedou sinérticos. Pelo contrário, estavam aprovando o requerimento para postergar mais ainda procrastinando mais ainda. Então, tem outros deputados aqui que têm ligação direta com os servidores públicos e que não fizeram absolutamente nenhum encaminhamento. Causa muita estranheza ao conjunto de todos os servidores públicos, porque eu não tenho nenhum problema, como fizemos no governo passado. No governo passado, o projeto dos profissionais de educação caminhou aqui por duas vezes, projeto que estabelecia reajuste para adequar o piso dos professores, dos profissionais de educação. Por duas vezes nós votamos a matéria, veio a PEC, em que mesmo sendo vaiada em plenário, assinando a PEC, assinei a PEC, votei a PEC de iniciativa do primeiro signatário, o deputado Rogério Corrêa, muito ligado aos profissionais de educação, votamos sobre vaia e eu fui à tribuna com muita calma e disse, estamos votando a PEC para enganar o conjunto dos trabalhadores da educação, porque ela não terá efeito prático, porque quem dera, se deputado estadual pudesse alterar a Constituição da República, mas naquele momento o que se queria? O que se queria eram os louros, e aí votamos a PEC, votamos favorável, mas foi bom que eu não fugi, não fugi do meu entendimento e da minha interpretação jurídica, que uma emenda constitucional votada por deputados estaduais não poderia alterar o dispositivo no artigo 37 da Constituição Federal, ou seja, toda e qualquer vez que houver alteração de salário de servidores, lei específica deverá ser encaminhada pelo Poder Executivo. Aí eles acharam que votando a PEC da educação, do PIS, estava tudo resolvido. Eu falei, olha, está claro lá no inciso 10 do artigo 37. Então, o que está me causando estranheza, doutor Eli, são esses deputados que são muito ligados aos trabalhadores do serviço público, quietinhos, não falam nada, quietinhos, sem falar absolutamente nada. Então, eu não, eu não tenho esse negócio comigo, se estiver enrolando o servidor público, eu falo, é abertamente da tribuna, do plenário, e não tem líder de bancada, não tem líder de bloco que faz eu pensar o contrário, ou encaminhar o contrário, ou agir contrário àquilo que eu entendo. Então, o deputado Elitar Coelho, eu queria só apenas cumprimentar a Vossa Excelência, o parecer é lustro, e cumprimentar os colegas deputados membros desta comissão, porque é muito urgente a votação desse projeto, é muito necessário, porque eu fiz esse desabafo lá da tribuna e vou fazer de novo. A gente não encontra a mesma Assembleia, o mesmo Legislativo, com a coragem de fazer o enfrentamento quando vem do Poder Judiciário e beneficiando os membros do Judiciário, não os servidores. A gente não encontra a mesma resistência quando é os membros do Ministério Público ou dos conselheiros do Tribunal de Contas. A gente só encontra quando é do Executivo, quando é dos réus mortais servidores públicos do Executivo. Aí a gente encontra. Alguns contrariando claramente suas posições. Então, deputado Elitar Coelho, parabéns à Vossa Excelência, pelo parecer, e cumprimentar o deputado Virgílio Guimarães, que oportunamente, em tempo hábil, inclusive já havia assinado o nosso requerimento de pedido de urgência, portanto, foi absolutamente coerente, retirou o substitutivo para que a matéria chegue em plenário sem nenhum tropeço, sem nenhum obstáculo, e que realmente é uma sinalização clara, já que o projeto estará pautado amanhã, às 10 horas da manhã, é uma sinalização clara que o Poder Legislativo deseja realmente ver os servidores públicos, civis e militares do Estado ter o pagamento do quinto dia útil, garantido, e também o décimo terceiro em dia. Vou voltar a repetir, não comprarão presente de final de ano, vão pegar esse décimo terceiro para tentar colocar em dia as dívidas, ou pelo menos pagar a par das dívidas que foram acumuladas, principalmente, durante o governo passado. Obrigado, presidente. Eu quero aqui, antes de colocar em votação, apenas dizer da diferença de operação de crédito e alienação de crédito. Uma coisa é uma coisa, a coisa é outra. Então, é baseado nesse conceito, essa é a primeira dúvida que surgiu, devido à limitação, também nós pensando na limitação temporal da alienação de crédito, que também não tem limite, conforme a lei de responsabilidade fiscal. nesse caso. Então, essa era a grande dúvida para fazer emendas e, logicamente, mais uma vez, eu quero agradecer o Virgílio, ele tem conhecimento de causa, é vivido nisso, lógico que poderia se levantar muitos questionamentos, como nós fizemos no nosso requerimento da comissão, indagamos muitos quesitos, alguns foram respondidos, outros não, e, mas, de qualquer forma, aqui no parecer, nós colocamos aquilo que foi esclarecido e algumas dúvidas que ficaram, mas isso não implica no cômpito geral, há um acordo entre o Legislativo e o Executivo, com a liderança do nosso presidente e de todos os líderes da Casa e a participação de todos os deputados. Então, vamos colocar em votação o parecer, que já inclui a emenda. Então, é em votação o parecer. Os senhores deputados e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. do FED. Isso não ficou para amanhã? Não. Muito bem, presidente. Nós vamos suspender a reunião por alguns minutos, porque nós estamos aguardando o parecer final, porque houve muitas emendas de última hora e que precisou um pouco de tempo, apesar do tempo muito exíguo, mas vai dar para fazer o parecer, nós vamos aguardar a redação do parecer e vamos suspender a reunião por algum tempo e com a compreensão dos componentes da nossa comissão, eu pediria um pouco de paciência, porque nós temos pouco tempo até o nosso recesso e temos muita coisa ainda a passar por essa comissão, PPAG, PMDI, até nós prolongamos o prazo, mas, então, eu queria agradecer nesse momento pela presença, pelo empenho de todos, pela compreensão daqueles que discordam alguma coisa, mas, e fica suspenso o trabalho e logo a seguir eu peço que tenham paciência e permaneçam por aqui até a gente poder votar o outro projeto, que é do FET, Fundo de Amparo, é Fundo Estadual do Trabalhador, é o deputado que vos fala, ele está aqui, aparecer para o segundo turno do projeto de lei número 1009-2019, Comissão de Fiscalização Financeira e Samentária. De autoria do governador do estado, o projeto de lei em tela dispõe sobre o funcionamento do sistema nacional de emprego no estado de Minas Gerais e institui o Fundo Estadual de Trabalho de Minas Gerais. A matéria foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 e retorna a este órgão colegiado para dele receber o parecer para o segundo turno conforme dispõe o artigo 189 combinado com o artigo 102 inciso 7 do regime interno. Fundamentação. O projeto de lei em análise tem por objetivo criar o Fundo Estadual do Trabalho Minas Gerais com funções programáticas e de transferência legal cujo prazo de vigência é de 50 anos prorrogáveis destinados a financiar programas projetos ações e serviços do sistema nacional de emprego sim em essência o FET-MG será constituído por recursos decorrentes de transferência do Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT observado o disposto na Lei Federal 13.667 17 mais 18 por doações consignadas por dotações desculpe dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual e nos créditos adicionais por receitas decorrentes de aplicações de seus próprios recursos por doações e contribuições que lhe venham a ser destinadas entre outros os recursos serão depositados em conta específica de titularidade do fundo mantido em instituição financeira pública federal e movimentada pela CEDES o órgão responsável pela política estadual de trabalho emprego e renda sobre a supervisão do CETER o Estado poderá efetuar repassos financeiros aos fundos de trabalho estabelecidos por municípios mediante transferência fundo a fundo bem como as outras instituições por meio de convênios ou instrumentos similares de acordo com os critérios estabelecidos pelo CETER na hipótese de extinção do FET o saldo apurado será destinado ao fundo de erradicação da miséria FEM e outro fundo que vier a substituir ou na ausência deste será absorvido pelo tesouro ressalvados os recursos federais os quais retornarão a sua origem na exposição de motivos que acompanha a proposição o governador afirma que a instituição do fundo tem por finalidade ampliar a disponibilização dos recursos a serem aplicados no Estado de modo a promover a inserção da população economicamente ativa ao mercado de trabalho portanto reiteramos o entendimento dessa comissão de que o projeto em tela não cria despesa para o tesouro tendo em vista que o fundo ora instituído tem natureza programática e de transferência legal e destina-se especialmente a viabilizar o aporte de recursos provenientes do FAT é importante lembrar que a efetiva destinação de recursos para o fundo em comento requer expressa previsão na lei orçamentar anual LOA vedado o início dos programas ou projetos não incluídos na referida norma conforme dispõe o artigo 161 inciso 1 da comissão estadual da constituição estadual também a lei complementar no 91 de 2006 dispõe o seu artigo 13 que a locação de receitas em fundo será feita por meio de dotação consignada na LOA entretanto com vista adequar as competências do CETER ao fundo instituído FET apresentamos as emendas 1 e 2 conclusão diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei de 2009 de 2019 em segundo turno na forma do vencido em primeiro turno com as emendas números 1 e 2 a seguir redigidas emenda número 1 desse é o artigo 12 do vencido da seguinte redação artigo 12 o artigo 3 da lei número 20.618 de 11 de janeiro de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 3 CETER tem as seguintes atribuições deliberar e definir acerca de políticas de trabalho emprego e renda no estado em consonância com a política nacional de trabalho emprego e renda inciso 2 apreciar e aprovar o plano de ações e serviços sistema nacional de emprego CINE na forma estabelecida pelo CODEFAT bem como a proposta orçamentária da política de trabalho emprego e renda e suas alterações a serem encaminhadas pelo órgão de administração público estadual responsável pela coordenação da política de trabalho emprego e renda inciso 3 acompanhar e controlar e fiscalizar a execução de políticas de trabalho emprego e renda conforme normas e regulamentos estabelecidos pelo CODEFAT pelo Ministério da Economia inciso 4 orientar e controlar o Fundo Estadual do Trabalho de Minas Gerais FET 5 inciso 5 exercer a fiscalização dos recursos financeiros destinados ao CINE depositados em conta especial de titularidade do FET MG inciso 6 apreciar e aprovar relatório de gestão anual que comprove a execução das ações do CINE quanto à utilização dos recursos estaduais descentralizados para os fundos municipais do trabalho dos municípios que a ele aderirem sétimo aprovar a prestação de contos anual do FET oitavo baixar normas complementares necessárias à gestão do FET MG nono deliberar sobre outros assuntos de interesse do FET décimo propor aos órgãos públicos e entidades não-governamentais programas projetos e medidas efetivas que visem a minimizar os impactos negativos do desemprego conjuntural e estrutural do Estado inciso 11 elaborar e apreciar projetos de geração de trabalho emprego e renda e de qualificação profissional do Estado inciso 12 incentivar a instituição de conselhos municipais de trabalho homologá-los e assessorá-los conforme normas e regulamentos estabelecidos pelo CODEFAT e pelo Ministério da Economia inciso 13 propor programas projetos ações e medidas que incentivam o associativismo cooperativismo empreendedorismo e a auto-organização como forma de enfrentar o impacto do desemprego e promover o desenvolvimento econômico social sustentável nas áreas urbanas e rurais do Estado inciso 14 acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos públicos na geração de trabalho emprego e renda na qualificação profissional no Estado priorizando os oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador inciso 15 propor os objetivos as regras os critérios e as metas do plano de qualificação profissional do Estado e acompanhar sua execução de forma interiorizada e assegurando-se a transparência que por meio de conselhos e comissões municipais de emprego inciso 16 elaborar projetos que desenvolvam habilidade e qualificam profissionalmente as pessoas com deficiência inciso 17 propor ações de microcrédito produtivo e outras medidas que beneficiem os pequenos microempreendimentos inciso 18 procurar políticas de trabalho emprego geração de renda e qualificação profissional nos setores de atividade econômica mediante proposta das câmaras temáticas a serem aprovadas pelo conselho deliberativo do CETER na forma da resolução e aqui vem o inciso 19 aprovar seu regimento interno observando seus critérios definidos pelo Codefat emenda número 2 acrescente-se onde convier o seguinte artigo artigo acrescentar o artigo para o primeiro do artigo 4 da lei número 20.618 de 11 de janeiro de 2013 passa a vigorar com a seguinte redação para o primeiro o CETER será composto por 18 membros titulares que representam paritariamente os segmentos a que se refere o CAPS da seguinte forma inciso 1 representante de cada uma das seguintes entidades de trabalhadores a linha A central única de trabalhadores B federação dos trabalhadores na agricultura do estado de Minas Gerais C central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil D nova central sindical de trabalhadores de Minas Gerais E força sindical F união geral dos trabalhadores inciso 2 um representante de cada uma das seguintes entidades de empregadoras de empregadores A federação da agricultura e pecuária do estado de Minas Gerais B federação da indústria do estado de Minas Gerais C federação do comércio de bens e serviços e turismo do estado de Minas Gerais D federação de empresas de transporte de cargos do estado de Minas Gerais E sindicato e organização das cooperativas do estado de Minas Gerais F Serviço Brasileiro de apoio a micro e pequenas empresas SEBRAE inciso 3 um representante de cada um dos seguintes órgãos do poder público Ministério da Economia Superintendência Regional do Trabalho Emprego B B Secretaria Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social CDS Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária e Abastecimento Secretaria de Estado de Agricultura e Turismo Secretaria de Estado de Educação e acabou não é isso aqui já foi em discussão esse parecer extenso detalhado é eu indago se tem algum senhor presidente com a palavra o deputado Virgílio Guimarães eu estou surpreso simplesmente estou aqui eu diria estupefato eu retirei as emendas aqui para dar celeridade uma das emendas que foram retiradas era que repunha aquilo que o Vieto tinha mandado permitindo que ele usasse um crédito extraordinário para operar esse fundo ainda em 2019 se se caiu esse dispositivo ele não vai ter como gastar nada não tem orçamento nenhum não tem dispositivo nenhum não tem nada e pelo jeito não quer eu que sou da oposição queria voltar com o dispositivo eu pedi para retirar minhas emendas para dar celeridade o senhor leu com maior atenção que eu possa ter as emendas são do tamanho maiores do que o projeto eu pediria que o V. Exª retirasse esse projeto da hora do dia eu representasse uma sessão que desse pelo menos para a gente fazer uma leitura cuidadosa do conteúdo dessas emendas aí até porque isso poderá nos levar a colocar outras emendas outros dispositivos eu não tenho a menor condição de votar contra ou a favor desse 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 projeto ter a menor condição acho uma coisa temerária nós continuarmos nessa discussão aqui um projeto que por razões óbvias não tem pressa nenhuma porque se tivesse o próprio governo ia fazer questão de ter autorização para fazer um crédito extraordinário não quer então nós temos tempo aí para poder estudar com cuidado esse pacote que acabou de ser lido aí eu não eu não li eu ouvi não tenho a menor condição de pedir que vossa excelência suspender essa reunião ou suspender se ou retirar se de pauta algo por aí atendendo a solicitação do deputado Vigilio Guimarães e também como há um empenho do governo para aprovar também esse projeto e também a grande parte dos deputados que aprovaram no primeiro turno estariam acordados para votar no segundo mas de qualquer forma a gente suspende a reunião por uma questão de até de atender a todas as reivindicações e eu vou suspender a reunião e fazer algumas solicitações chamar o líder do governo para ver se a gente pode retirar de pauta vir ainda o parecer gostaria no que se refere ao mérito das emendas eu fui informado aqui pela assessoria do nosso bloco que houve um trabalho de verificação da adequação das emendas e menos apesar de ser bastante longas mas que elas fazem uma adequação com as normas atuais da legislação federal que rege o tema então o que houve foi uma adequação o que faz com que o fundo seja criado de uma maneira já mais acabada mais pronta o que seria mais adequado no outro aspecto fui informado também e esse é o ponto que eu queria sublinhar aqui com bastante ênfase e gostaria que isso ficasse bem entendido exatamente para que o fundo pudesse funcionar com celeridade eu tive o cuidado de apresentar achando que atenderia o governo uma emenda autorizando o governo a utilizar de crédito especial para que o fundo entrasse em fundamento já o que foi me informado aqui é que tão mais rápido o fundo seja aprovado ou seja ele ganha existência ele seria alvo de emendas evidentemente que por serem extemporâneas ganhariam caráter de sugestão e seriam acolhidas com emenda de relator é o que me parece o mais adequado até porque esse fundo ao estudar ele do ponto de vista econômico ele tem algo que supera bastante o FEM o fundo de erradicação da miséria porque na tal emenda que apresentarei de segundo turno ao projeto 1014 que eu iria apresentar aqui a pedido do nobre colega Eduardo da Cunha não apresentei mas está pronto para apresentação tem vários aspectos essa minha emenda uma delas para os nossos telespectadores se lembrar esse projeto de lei 1014 é o que trata dos recursos para o fundo de erradicação da miséria o fundo de erradicação da miséria que eu estou transcrevendo o tanto que eu achei adequado esse fundo eu estou transcrevendo lá na emenda do FEM exatamente o texto desse fundo que diz da necessidade de ter o quadro orçamentário do fundo compondo o orçamento geral do estado então tudo que eu quero é que portanto que ele seja aprovado com rapidez que ele seja sancionado e publicado com rapidez há tempo ainda de nós votarmos esse ano essas sugestões que o governo mandaria que ganharia o formato de emenda de relator para compor o orçamento a lei do orçamento anual 2020 estou inteiramente de acordo com isso inclusive só para adiantar no que se refere ao fundo de erradicação da miséria como ele não tem esse quadro ainda não tem essa imposição legal não sei se daria tempo ou não vou verificar quando que ele seria aprovado se daria para mandar esse quadro também como sugestão para o relator o acolher mas eu estou dizendo que excepcionalmente em 2020 excepcionalmente em 2020 o fundo de erradicalização ele seria esse quadro seria aprovado e emendado aqui na casa em março teria uma excepcionalidade para 2020 porque na emenda que eu estou fazendo eu estou determinando caso a casa aprove que tenha um quadro de aplicação dos recursos do FEM eu ouvi aqui de quantos e quantos deputados antigos que não tem noção de como que o FEM é aprovado não quero criar amarras ao governo de usar pelo menos por enquanto nessa transição pode usar para pagar pessoal em algum caso excepcional não é isso eu quero é que tenha o controle orçamentário tem que ter me pareceu absurdo que o FEM não tenha portanto estou emendando a lei que regulamentou o FEM a lei que regulamentou o FEM e estou dizendo que excepcionalmente em 2020 esse quadro chegaria aqui em 2000 e mais que 25% desse quadro deputados e deputada seria aplicado a 25% os mesmos critérios constitucionais que pesam sobre aquilo que nós passamos a denominar de orçamento impositivo 25% do FEM teria os seus recursos finalísticos aprovados com os mesmos critérios com os mesmos critérios porque o deputado conhece muito bem onde é que são desde que se obedeça aqueles aqueles dispositivos legais que dizem para quem que serve o FEM os deputados devem aprovar o quadro enviado pelo executivo e tendo 25% desses recursos com aplicação compulsória compulsória então isso mostra o tanto que eu na parte que eu próprio estudei estou de acordo com o fundo e mais do que isso acho que a forma que me foi explicado aqui nesse intervalo de suspensão que a ideia é trazer para dentro do orçamento que me foi explicado que a ideia é trazer para dentro do orçamento aquilo que eu queria fazer como emenda eu expliquei para o deputado Gleick se eu fosse o governo eu gostaria que tivesse mas porque o governo tem uma ideia melhor que é mandar o quadro ainda para se colocar muito melhor muito mais adequado muito mais transparente muito mais transparente então por essa razão eu estou fundamentando aqui porque agora eu quero a celeridade na aprovação na comissão no plenário na sanção e na publicação para que nós tenhamos ainda no prazo do orçamento 2020 votando aqui discutindo aqui aquilo que eu próprio queria fazer eu quero que venha para uma maneira mais coletiva e mais completa que essa comissão exerça a sua função de efetivamente analisar as receitas também as receitas também porque existe muito equívoco na compreensão disso nós temos somos a comissão de orçamento orçamento tem dois lados receita e despesa nós temos que cuidar desses dois lados e por isso que eu tenho agora pressa na aprovação desse fundo muito obrigado também o voto é favorável tem mais algum deputado queira fazer uso da palavra não pois é então nós vamos colocar em votação o parecer do projeto de lei lei número 1009 barra 2019 que dispõe sobre o funcionamento do sistema nacional de emprego no estado e institui o fundo estadual de trabalho de Minas Gerais senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram então em votação senhores deputados e deputadas que o aprovam que aprovam o parecer permaneçam como se encontram aprovado nós passamos a terceira fase indagamos deputados se tem alguma matéria a ser tratada quer fazer alguma ponderação alguma consideração não havendo nós agradecemos a presença de todos convocamos para amanhã às 10 horas nossa reunião e encerramos determinamos a laboratura da ata e encerramos nossos trabalhos muito obrigado tchau tchau E aí 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 E aí